Desfazer um Se inscreva Oi galera, que que foi o Matheus e hoje estamos de volta Pra continuar nossa série de vídeos de Dominos No último episódio Acho que não gravei o resto galera Mas o último episódio foi Batendo nos personagens Do show de Tom e Jerry Tom é aquele gatinho E agora eu ir nessa gravação Pode ser um Derrubando Cartoon Network em Dominos Se gostou do livro e do vídeo Vai ter que me inscrever no canal Então vamos lá Galera, vamos começar Tchau 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 Tchau